Lara aí, lar wish olé, simbora! Tem sete portas e sete janelas Naquela casa não mora donzela Tem sete portas e sete janelas Naquela casa não mora donzela Tem sete portas e sete janelas Naquela casa não mora donzela E a meia-noite esta gada E tem uma dama, tem uma feiticeira Tem uma da máfia, outra é da lixeira Tem uma rainha, tem uma bandida Tem outra mulher, essa é a trevida Tem mulher de guerra, tem mulher de paz Mas esta casa, é da mulher do satanás Ah, mas esta casa, é da mulher do satanás Mas esta casa, é da mulher do satanás